Fala galera, eu sou Felipe Zambardini e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas para você aprender ou melhorar o seu backslide para a savana Aqui no canal eu já dei muitas dicas de savana E uma das coisas que eu mais falo para as pessoas é que na levada do savana, apesar de estar os dois pés cruzados, o joelhinho separado um do outro Eu levo muito mais no backslide Então você vai ver que essa troca, para mim, é a troca mais fácil que você pode fazer de savana Antes de dar o savana, até mais do que o Royal de Prom para Step Over Savana Que já tem aqui no canal Então veja aqui no card, onde está aqui no card, o vídeo de dica de manobra de savana Se você ainda não viu, para você seguir nessa dica Inclusive tem aqui no canal também o de Royal para Savana Vou tentar colocar os dois aqui, de Royal para Savana e o de Savana de Prom Por que eu acho backslide para Savana mais fácil que até Royal para Savana? Porque o Royal, você bate os dois pés, começa a deslizar Ai, eu já errei Você bate os dois pés, começa a deslizar e aí, pum, troca rápido Já o backslide, digamos que ele é roubado Não é um backslide roubado, mas é um backslide que você não vai deslizar tanto Você vai fazer o movimento muito rápido Você vai vir e colocar o pé e levantar Você viu que esse movimento, ó Vir, colocar o pé e levantar Você já vai levantar e girar ele todo rápido lá atrás, olha Isso roubado, olha Estou com o pé no chão, ó Você entendeu como você vai começar a praticar, então Você pode falar, ah Zamba, mas isso foi você treinar só um Savana de Prom Colocando o pé de backslide rápido Sim, disso que você vai evoluir para o seu backslide deslizar um pouco mais E você dando um Savana de Prom Então pratique isso várias vezes Põe um pé, pode deixar o outro no chão, ó Põe um pé, levanta rápido De novo, para vocês verem Deixa esse pé direito no chão, ó Põe um pé Levanta rápido E aí, como lá no vídeo eu digo Que quando você dá o Savana de Prom Você está apoiado mais nesse Quando você entra de backslide o Savana de Prom Fazer essa troca, backslide para o Savana de Prom Te dá mais segurança do que tudo Você já colocou o pé de apoio E você já mirou onde você tem que estar Entendeu? Eu conheço muitas pessoas Que não dão um backslide o caixote inteiro Tipo assim, ó Muitas pessoas Não dão um backslide inteiro o caixote assim Mas sabe o backslide para o Savana Porque é isso que eu estou falando O que vai acontecer? Você vai praticar tantas vezes Se é assim E levantar o pé de uma vez E já colocar o pé lá atrás Que quando você vir para mandar manobra O backslide vai ser só uma jogadinha Vai ser tipo assim, ó Não é aquele que você dá o backslide Leva, leva, leva e troca para a Savana E aí é isso Esse vídeo foi mais um bate-papo Mais uma forma de abrir a mente para vocês Que já sabem o Savana de Prom Que o backslide para a Savana é tão fácil quanto o Savana de Prom E aí pratique dessa forma que eu falei Pé no chão E pé aqui E vai Uma coisa que vale ressaltar para vocês É o que? Que quando você está com o pé aqui E sobe No vídeo Eu fazendo aqui Pode parecer lento Sabe? Você fala Cara, é lento Mas na minha cabeça e na sua cabeça Tem que ser um movimento rápido Tipo Coloca o pé E faz um movimento rápido Tipo Não é para pôr o pé Pôr o pé E aí devagarinho Assim, ó Eu já ia tomar rasteira Tem que ser na tua cabeça Um movimento rápido Pois o pé Movimento rápido E é isso Não tem muito mais o que eu dizer para vocês Espero que esse mais bate-papo do que dica Ajude vocês E nos ajude também aqui no canal Deixando o seu like Compartilhando Vamos expandir mais e mais a cultura Do Patins Street E você que manja esse savana Vai fazer backslide para a savana Facilmente E eu vou mandar para vocês aqui Um backslide para a savana Para vocês verem Vocês viram Que eu praticamente Fiz roubado Que não se diz mais isso Se diz roubado Eu pus um pé Depois o outro Você vai evoluir muito isso Até o ponto de você chegar E pular Com os dois pés bem alto E dar manobra Então eu vou fazer de novo E não deixe de acessar GoRoller.com.br Lá você pode usar meu cupom De 5% Zamba de desconto Em qualquer compra Ou na GoRoller Se você fizer um pagamento à vista Você tem 10% de desconto E aqui está o Whatsapp da loja Chama a gente Está lá eu O Diego Que é o Toco O Alisson O Bruno Bruno Canale Todo mundo esperando Vocês Para um papo de patinador Para patinador E é isso Eu aguardo vocês Até o vídeo de terça-feira E no vídeo de terça-feira Para você que segue No meu Instagram Viu que ontem Eu fiquei postando Umas histórias Dizendo que Ia sair hoje Sexta-feira As regras Da próxima edite Dos inscritos Mas não está saindo Vocês estão vendo Aqui o vídeo De manobra Na sexta-feira Vai sair na terça-feira Então Você que é inscrito E anda de patins De qualquer modalidade Pode ser slalom Pode ser urban Pode ser downhill Pode ser o que for Vem aqui Terça-feira Às 10 da manhã Que vai ter um vídeo Explicando As regras Para a próxima Edite dos inscritos Guardo vocês Terça-feira Para falar Da nova edite Dos inscritos E outros recados bacana É isso Até lá A hoppin' in a pill out A wheel out